Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale. Ele que chega com o seu comentário desta segunda-feira. Olá amigos, semana decisiva no Brasil e nos Estados Unidos em relação à condução da política monetária com a reunião do Copom e do Copom americano, ambos na quarta-feira desta semana. Quer dizer, reuniões que começam na terça e terminam na quarta com a decisão de como vai ser o juro. No Brasil, provavelmente, não teremos surpresa. Ou seja, os juros vão aumentar mesmo, meio ponto percentual, como todos os analistas estão prevendo. Ou seja, não devemos ter mesmo nenhuma surpresa. E nos Estados Unidos, é sim, tem uma certa indefinição, mas provavelmente o juro lá deve cair 0,25. Isso, de certa forma, é ruim para o Brasil e a expectativa é mesmo de que, se acontecer isso, as coisas ficam piores para cá. Menos investimentos pode ser que a gente tenha. Mas, de qualquer forma, é melhor descer o juro do que subir para as economias emergentes, evidentemente. E na terça-feira nós teremos a eleição americana, que tradicionalmente é no dia 5 de novembro, caindo em qualquer dia. Ou seja, lá não tem igual aqui, que as eleições acontecem no domingo. Lá acontecem no dia 5 de novembro, podendo ser qualquer dia. E neste ano é na próxima terça-feira. Apesar de grande parte dos americanos já terem votado por correspondência. O mercado já está precificando que, no caso, evidentemente, de uma vitória do ex-presidente Trump, o dólar tende a se fortalecer no mundo inteiro. E aí, talvez, a gente tenha uma desvalorização do real ainda maior, a que fechou a sexta-feira de 5,86. Pode ser, não é certeza, evidentemente, que com a vitória do ex-presidente Trump, que está completamente indefinido, diga-se de passagem, o dólar volta a subir. E, por fim, me perguntaram um dia desse, com essa briga da Venezuela com o Brasil, se isso seria ruim para o Brasil. Eu diria que é pior para a Venezuela. O Brasil é um dos poucos países que mantém um comércio grande com a Venezuela, basicamente de exportação de bens e produtos que a Venezuela não consegue comprar de ninguém por causa do boicote americano. E nós compramos petróleo deles, ou seja, de modo que uma briga, entre aspas, evidentemente, uma disputa entre o governo Maduro e o governo do presidente Lula, na minha opinião, vai prejudicar mais a Venezuela do que o Brasil. Eu espero que tudo isso seja retórica, tudo isso seja picuinha do ditador Maduro, que efetivamente precisa de arrumar inimigo para tudo quanto é lado, para ver se mantém a sua ditadura naquele país. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.